Olá, que o Espírito de Deus abençoe sua vida poderosamente Vou dar vários conselhos aqui para você Cuidado com as pessoas que você conversa As pessoas que você acredita e acha ser seus amigos e não são Infelizmente, há muitas pessoas que se fazem de amigo para enganar a pessoa Há muitas pessoas falsas que estão do teu lado e você não percebe Muitas das vezes você recebe toque, cuidado com essa pessoa, se afasta dela E as vezes você não dá ouvido e anda com aquela pessoa que é para se afastar Infelizmente, você acaba sofrendo Então, cuidado, cuidado com aquelas pessoas que se dizem ser o que não são Para tentar tirar proveito de você Cuidado com aquelas pessoas que infelizmente estão do teu lado só para pegar o que você tem Só para comer o que você tem Infelizmente, tem muita gente assim Que aproveita da outra para tentar disfarçar Para tentar tirar aquilo que ela tem Cuidado com aquelas pessoas que infelizmente Ela não vence nem deixa você vencer Ela é fraca, não busca Deus E vê uma pessoa que acha que é igual a ela E tenta colocar para baixo De repente, você tem tudo para vencer De repente, você tem tudo para arrebentar E está perto de pessoas fracassadas Pessoas que não querem nada com a vida Pessoas que infelizmente O que elas querem é acabar com a vida do outro Acabar com a vida do próximo Tem pessoas, pessoal, que não crescem Nem deixam ninguém crescer Não vence, como eu falei Nem deixam ninguém vencer Tome muito cuidado Porque se você quer crescer na vida Se você quer avançar Sai de perto dessas pessoas Que querem te colocar para baixo Sai de perto dessas pessoas Que não movem uma palha Para fazer a vida mudar Para fazer a vida continuar Sabe aquele balão Quando está no chão Quando tem um peso, ele não voa E quando tira o peso, ele voa É igual uma pessoa Quando a pessoa tem tudo para vencer E está perto de pessoas assim Igual um peso A pessoa não cresce A pessoa fica estacionada E é por isso que eu falo para você Se afasta daquelas pessoas Que querem o teu mal Se afasta daquela pessoa Que fica reclamando De tudo ela reclama Reclama do chefe Reclama do patrão Do emprego Reclama de tudo E você está perto delas Você vai se contaminar Cuidado com esse tipo de gente Que infelizmente É o que elas querem Sabe aquelas pessoas Que falam Eu caio Mas não caio sozinho Eu caio Mas não caio sozinha É desse jeito Infelizmente Muita gente quer levar A pessoa para o abismo É igual o diabo O diabo caiu Mas levou até essa parte Dos anjos Igual a ele Existem pessoas também Dessa mesma forma Pessoal Quando você for contar Alguma coisa para alguém Conte o que aconteceu Não conte o que você vai fazer ainda Porque infelizmente Tem muita gente Que coloca a terra Ah mas será que isso vai acontecer mesmo Você está me contando isso aí Mas será Será é dúvida É o próprio satanás Falando será Colocando dúvida Para não acontecer Conta só o que Deus fez Ah Deus fez isso na minha vida Amém Porque aconteceu Mas se você ficar contando Seus planos Seus sonhos Seus projetos Para alguém Infelizmente Se alguém Vai tentar Colocar a terra Até o seu próprio amigo Não conta Porque até esse próprio amigo É usado pelo satanás Para tentar barrar tua bênção Para tentar barrar A tua vida Então Se tiver contar Alguma coisa para alguém Conta o que Deus fez Na tua vida Fala mais de Jesus Do que a tua própria vida Tá bom Então Se inscreve nesse canal Se você não se inscreveu ainda E Deus vai te honrar Deus abençoe você E até lá Se inscreve no canal